Como verificar a situação do seu celular? Se por acaso você comprou um celular de terceiro ou está querendo comprar e quer consultar a procedência desse aparelho, vem comigo que eu vou mostrar para vocês. O governo federal disponibiliza de uma forma de você verificar a procedência do seu aparelho, caso ele tenha sido roubado, furtado ou coisa do tipo. Então não compre um aparelho usado antes de você fazer esse procedimento que eu vou mostrar para vocês. O processo é bem simples, qualquer pessoa pode estar fazendo. Então o primeiro passo é que a gente vai ter que descobrir o número de MEI desse aparelho. Caso ele ainda contenha a caixa original é mais fácil, você consegue ver o número de MEI pela caixa. Mas caso você não tenha, a gente consegue ver aqui pelas configurações do aparelho que você vai comprar. Tá ok, vamos partir do ponto que a pessoa que está te vendendo o celular usado não tem a caixa do aparelho. Tá ok, vamos entrar então nas configurações desse celular que você vai comprar. Pegue então o celular e entre aqui nas configurações. Pode ser que os procedimentos mudem um pouco de aparelho para aparelho. Abriu então essa nova tela, você vai clicar na opção sobre o telefone. Nessa nova tela você vai clicar na opção informações e especificações detalhadas. Vai abrir aqui então a nova guia. Aqui embaixo você vai ter a opção de status. Selecione essa opção. Então agora com o dedo na tela rolando para cima, aqui você já vai ter o número de e-mail desse celular. É só clicar em cima que vai aparecer para você. Pronto, agora você copia esse número e vamos para o segundo passo. Agora vamos voltar lá na tela inicial e vamos entrar no navegador, no Google. Assim que você entrar no navegador, você vai digitar celular legal. Botou para pesquisar, então esse aqui é o site do governo federal. Um pouco mais embaixo aqui tem a opção consultar situação. Nessa nova guia, role para cima. Aqui embaixo você tem a opção, consulte aqui a situação do seu aparelho celular. Clicou aqui. Pronto, agora nessa nova tela ficou fácil. A partir daqui é só você inserir aqui o código, o número do e-mail do seu aparelho que você copiou um pouco mais atrás e clicar em consultar. A partir daí já vai aparecer aqui todas as informações desse aparelho. Se ele foi perdido, se alguém notificou ou criou um boletim de ocorrência em cima dele. Simplificando, você vai verificar se ele está regular ou irregular. E é isso aí pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.